O Galaxy A72, o mais novo smartphone intermediário avançado da Samsung, acaba de chegar aqui no estúdio! E hoje vamos abrir essa caixa junto, porque eu quero saber se temos um bom custo-benefício. Para isso, vamos fazer alguns testes iniciais, como o teste de qualidade sonora e também o teste fotográfico. Ou seja, eu vou tirar algumas fotos para a gente ter uma ideia da qualidade dessas câmeras. Mas antes de mais nada, eu quero deixar o teu like! Ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito! Vai ter links para a compra na descrição para quem tiver interesse nesse smartphone. Então bora! Bora abrir a caixa do Samsung Galaxy A72! Tchau! 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 Pronto, galera. O Galaxy A72 está fora da caixa e bora falar desse design que está bem bonito e coerente com o que foi mostrado pela Samsung até agora. Temos aqui um design bem mais homogêneo nas câmeras. Temos essa cor branca que, como vocês podem ver, tem um acabamento bem fosco, né? Então traz menor propensão a riscos e a marcas de dedos. Gostei bastante! Temos aqui o plástico, que é um material mais leve, né? Então temos plástico na armação e também na parte traseira. Temos sem menor durabilidade por conta disso, mas temos um smartphone muito mais leve, tá? Então ele pesa somente 203 gramas, que é um peso um pouco mais agradável, mais confortável de segurar a longo prazo. Gostei! E além disso, temos aqui uma proteção IP67 para resistência à água. Então olha só que legal! É uma evolução bem avançada. Vocês podem submerger esse smartphone em até 1 metro por até 30 minutos. É bem interessante! E na parte da direita, temos aqui os nossos botões, né? Um botão de volume e um botão de power. E na parte da esquerda, temos aqui uma estrutura limpa, né? Não temos nada. E na parte de cima, temos aqui um microfone e aqui a nossa gavetinha, que eu espero que não seja híbrida, tá, galera? Porque quando ela é híbrida, temos que fazer uma escolha. Deixa eu abrir aqui para darmos uma olhada... Olha, já abri... Vamos conferir... E sim, galera! Infelizmente, é uma gavetinha híbrida, tá? Então vocês não conseguem utilizar dois chips enquanto expandem a memória do smartphone. Ou vocês expandem a memória do smartphone e utilizam um chip ou dois chips, tá, galera? Então é uma pena que a Samsung tenha trazido essa escolha para nós, tá? Na parte inferior, temos aqui um carregamento por USB do tipo C. Temos aqui um áudio que, infelizmente, é mono, o que tudo indica, tá? Mas já já vamos testar. E temos aqui a saída de 3,5mm, além de mais um microfone. Então é um design que, na sua grande maioria, agrada, tá? Eu gostei, ele poderia ser um pouquinho mais fino, ter um acabamento mais fino. Mas na grande parte do design, eu achei bem agradável, tá, galera? E agora, vamos ligar o Samsung Galaxy A72 para ver tudo o que ele tem a nos oferecer. Bora lá! Pronto, galera! O Galaxy A72 já está ligado e configurado. Ele está configurando algumas coisas ainda, mas já instalou o suficiente para fazer os nossos primeiros testes. E, inclusive, vocês podem ver que já está até bem fluido para quem ainda está instalando coisas, tá? E temos aqui uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas, a taxa de resposta é de 90 Hz. Temos aqui uma taxa de aproveitamento de 84,4%. Temos aqui bordas um pouquinho mais proeminentes. Eu esperava que fossem um pouquinho mais finas, então por conta disso, um menor aproveitamento. Temos aqui 394 pixels por polegado, então bastante pixels para formar uma informação. Parece uma tela que tem uma boa qualidade, tá? Eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada aqui nas cores. Já já vamos testar um vídeo lá no YouTube também para avaliar essas cores. Mas é uma tela que, à primeira vista, não parece decepcionar, tá? Parece bem boa! E, além disso, temos aqui a proteção Gorilla Glass 3 para pequenas quedas e riscos, tá? Então vocês estão protegidos nessas situações. Vamos avaliar aqui as cores, então, do Galaxy A72. Eu já deixei aqui um vídeo aberto para que a gente possa avaliar esquisito. Ó, vocês podem ver que a gente tem aqui pontos negros bem profundos nessa tela, já que ela é uma tela Super AMOLED. Deixa eu ver se já está aqui em Full HD. Ó, já está em Full HD, então a gente pode agora testar e avaliar essas cores. Ó, bastante qualidade a princípio. Gostei! Temos cores aqui muito boas. A gente está aqui com um tema mais saturado. Temos aqui pretos bem profundos. É a característica do Super AMOLED, né, galera? Gostei bastante! É uma tela que realmente não parece decepcionar nesse quesito. Bom, e além disso, a gente tem aqui um smartphone que parece que entrega bastante brilho, tá? Como vocês podem ver aqui, ó... A gente não está nem em 50% e já está com uma tela bem clara. Mas eu vou aumentar aqui para a gente conferir. E, ó, parece que é uma tela realmente com bastante brilho. Eu tenho a informação aqui de que ela atinge 800 nits nesse modo manual. Então parece que eu tenho aqui bastante brilho e que ela não vai me dar problemas mesmo se eu utilizar o smartphone na rua sob luz solar intensa, tá, galera? Claro que eu vou testar isso nos próximos dias. Eu vou sair para a rua para fazer fotos e vou avaliar se isso realmente procede, tá? Mas parece sim uma tela que entrega bastante brilho e que não vai incomodar nessas situações. Mas agora deixa eu baixar aqui esse brilho, né, que ficou alto demais e vai atrapalhar a visualização de vocês do vídeo. E, ó, vocês podem ver que a gente tem aqui várias coisas, né, vários atalhos, né, de funções que a gente tem aqui nesse software da Samsung que já já vou comentar melhor. Mas a gente tem aqui um modo escuro e eu quero habilitar ele porque caso vocês não saibam, o modo escuro ele economiza bastante bateria, né, em tela Super AMOLED. Então a gente vai deixar ele habilitado e ele entrega esse efeito aqui para a gente, né? E agora sim, agora a gente vai fazer outro teste aqui, um teste que eu sei que vocês estão muito interessados, eu também, tá, galera? Que é um teste de qualidade sonora para a gente saber se a gente tem aqui uma boa caixinha acústica nesse smartphone. Bora lá! E beleza, bora então agora fazer o nosso teste para a gente avaliar aqui a qualidade de áudio, né, do Galaxy A72. Bora lá, play! Tchau! 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 E esse foi o áudio, então, do Galaxy A72. Vocês puderam ver que a gente tem aqui um áudio que não é muito baixo, não tem muitos ruídos, não é muito abafado, então eu gostei! É um áudio bom, sim, tá, galera? E eu fiquei aqui surpreso porque é um áudio estéreo, tá? Eu achei que fosse um áudio mono no início, né? Mas ele tem, sim, aqui um alto-falante escondido, tá? Isso aqui não é um microfone como eu havia dito anteriormente, então desculpa, Samsung! Estamos, sim, com um áudio estéreo aqui que tem, sim, boa qualidade no Galaxy A72. E beleza, bora então falar de hardware de software porque a gente está com o smartphone intermediário avançado em mãos. O Galaxy A72 traz aí a One UI 3.1, que é a interface oficial da Samsung, que é baseada no Android 11. E traz também aqui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E além disso, a gente tem aqui a Adreno 618, que é uma placa gráfica intermediária avançada. Vocês já estão vendo um jogo rodando aqui no Galaxy A72 para já ter uma ideia do desempenho gráfico dele. E por fim, a gente tem um processador Snapdragon 720G, que é um processador focado em jogos. É um processador que já está há um certo tempo aí no mercado, mas é um processador que traz apenas 8 nanômetros de espaçamento entre os transistores. Então, por conta disso, a gente tem um desempenho mais avançado no Galaxy A72 para a maioria das tarefas do dia a dia, tá, galera? Mas obviamente que a gente vai testar tudo isso na prática nos próximos dias para saber se o Galaxy A72 realmente entrega uma boa relação de custo-benefício. E bora falar de câmeras, porque temos aqui um conjunto bem completo em mãos, bem versátil. Já joguei as informações aí na tela. Mas o que vocês têm que se atentar nesse primeiro momento? Vocês têm que se atentar que a gente tem aqui uma câmera de 64 MP e essa câmera traz uma abertura de f1.8. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ter condições de tirar fotos boas mesmo em condições de luz baixa. Mas obviamente que eu vou para a rua e vou testar para ver se isso procede nos próximos dias para poder trazer depois uma análise bem completinha e saber se a gente realmente tem uma boa solução fotográfica aqui no Galaxy A72. Mas já vamos fazer algumas fotos para a gente já ter uma ideia dessa solução fotográfica agora mesmo e vou começar com uma selfie, bora lá! Pronto, galera! Já tirei a primeira selfie do Galaxy A72 e vocês podem ver que é uma foto bem detalhada, tá? A gente tem aqui uma abertura de f1.2. Eu gostei do efeito! Realmente aparecem aqui as imperfeições do rosto. A gente consegue ver bem o detalhamento aqui dos lábios. Lá na parte superior eu consigo ver essas manchas do álcool em gel. Eu consigo ver bastante detalhamento aqui nessa câmera selfie, tá? Gostei, galera! Mesmo estando aqui nas minhas luzes artificiais, ficou uma foto bem clara! Gostei! E depois eu tirei uma foto aqui com a câmera principal de 64 MP e uma abertura de f1.8. Eu consigo notar nessa foto que a gente perde um pouco de detalhamento, mas eu acho que é por causa do dia, tá, galera? Porque como vocês podem ver, está um dia aqui nublado, chuvoso e não está entrando tanta luz nessa lente. Depois eu tirei aqui uma foto com a grande-angular e com a ultra-grande-angular. Aliás, tem bastante informação na tela, como vocês estão vendo. Também perdemos um pouco, mas eu acho que isso não tem muito a ver com a luz, não, tá, galera? Porque geralmente, câmeras ultra-grande-angulares perdem mesmo no zoom. E por fim, eu tirei uma foto com o modo Space Zoom, que é o zoom de 30x, tá, galera? Então essa foto é desses prédios aqui que vocês estão vendo do fundo. E realmente tem bastante zoom aqui, tá? Só que novamente a gente perde bastante informação e isso é uma característica desses modos aí de Super Zoom. Mas são essas, então, as primeiras fotos que a gente tirou aqui no Galaxy A72 e eu gostei da primeira vista, tá? E eu fiquei em dúvida aqui na perda de detalhamento, mas eu acho que tem a ver mais com o dia do que com a câmera em si, tá, galera? Mas obviamente que logo, logo eu vou sair para a rua e tirar várias fotos em situações de luz diferentes para poder trazer um feedback mais completo para vocês. E esse foi o unboxing do Galaxy A72, esse smartphone bonitão da Samsung que traz algumas atualizações, né, principalmente em design, mas também traz algumas polêmicas, como, por exemplo, esse Snapdragon 720G, que é um processador mais antigo, tá? Então a gente tinha o Snapdragon 730 na linha anterior e agora a gente tem o 720G, ou seja, parece que a gente tem aqui um downgrade, né, galera? Mas vamos ver se nos próximos dias realmente a gente tem aí uma queda de desempenho, já que esse é um processador focado em jogos e o do Galaxy A71 não era propriamente um processador de jogos, tá, galera? Então bora testar aí nos próximos dias, quero trazer um feedback muito mais completo para vocês. Gostei também que a gente parece ter aqui um bom nível de brilho, mas vou testar nos próximos dias também. Testamos também um pouco aqui da qualidade das câmeras, né, e vocês puderam ver que a gente tem aqui uma selfie que parece bem boa em termos de detalhamento e puderam ver que também temos câmeras aqui bem versáteis. Mas vou para a rua, vou tirar várias fotos em diferentes situações de luz para depois trazer um feedback muito mais completo desse smartphone para vocês. E eu espero, então, que vocês tenham curtido esse vídeo e que ele tenha tirado alguns questionamentos iniciais. Deixem nos comentários o que vocês acharam e se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero, então, encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais sociais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição. Fecha até o início. E aí